Valmir Rodrigues da Silva, de 40 anos, não foi mais visto desde a noite do último sábado. O crime chocou moradores de Salto do Lontra, que ainda estão assustados com a crueldade dos fatos. As duas mortes foram na casa da ex de Valmir, na rua Tancredo Neves, no bairro Itaipu. Leonilda Pimentel, 52 anos, foi morta no quarto. Já o gerro Marlon Patrick Turcato, de 21, foi assassinado na sala. Os dois foram mortos a facadas por Valmir. Nesta segunda, a Polícia Civil divulgou a foto dele na tentativa de encontrá-lo. Qualquer informação do Valmir Rodrigues da Silva, de 40 anos, poderá ser repassada para as forças policiais locais, seja através do 190 ou através do telefone da Delegacia de Polícia Local, que é o 4635381990. Valmir já era foragido da Justiça e possui, em seu desfavor, mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário Local, pelo crime de estupro de vulnerável, sendo que sua ex-companheira possuía medida protetiva contra ele. Destacar que quem auxilia o criminoso a invadir-se de autoridade pública comete crime e poderá ser responsabilizado criminalmente.